Livro dos Provérbios Capítulo 25 Ainda alguns provérbios de Salomão, recolhidos pelos homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar uma coisa, a glória dos reis é esquadrinhá-la. A altura dos céus, a profundeza da terra são impenetráveis, bem como o coração dos reis. Tira as escórias da prata e terás um vaso para o Olives. Afasta o mal de presença do rei e seu trono se firmará na justiça. Não te faças de pretencioso diante do rei, não te ponhas no lugar dos grandes. É melhor que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante de um personagem. O que teus olhos viram, não o descubras com precipitação numa contenda. Pois, no final das contas, que farás tu quando o outro te houver confundido? Trata teu negócio com teu próximo de maneira a não revelar o segredo de outro. Para que não sejas repreendido por aquele que o ouviu, nem encorras em descrédito irreparável. Maçãs de ouro sobre prata gravada, tais são as palavras oportunas. Anel de ouro, joia de ouro fino, tal é o sábio que admoesta um ouvido atento. Frescor de neve no tempo da colheita, tal é um mensageiro fiel para quem o envia. Ele restaura a alma de seu senhor. Nuvens e ventos sem chuva, tal é o homem que se gaba falsamente de dar. Pela paciência, o juiz se deixa aplacar. A língua que fala com brandura pode crebantar ossos. Achaste mel? Come o que for suficiente. Se comeres demais, tu o vomitarás. Põe raramente o pé na casa do vizinho. Enfastiado de ti, ele te viria a aborrecer. Clava, espada, flecha penetrante. Tal é o que o usa de falso testemunho contra seu próximo. Dente arruinado, pé que resvala. Tal é a confiança de um pérfido no dia da desventura. Tirar a capa num dia de frio, derramar vinagre numa ferida. Isso faz aquele que canta canções a um coração atribulado. Tem o teu inimigo fome? Dá-lhe de comer. Tem sede? Dá-lhe de beber. Assim amontoará as brasas ardentes sobre sua cabeça. E o senhor te recompensará. O vento norte traz chuva. E a língua detratora anuvia os semblantes. É melhor habitar um canto do terraço do que viver com uma mulher impertinente. Água fresca para uma garganta sedenta. Tal é uma boa nova vinda de terra longínqua. Fonte turva e manancial contaminado. Tal é o justo que cede diante do ímpio. Comer mel em demasia não é bom. Usa de moderação nas palavras elogiosas. Como uma cidade desmantelada, sem muralhas, tal é o homem que não é senhor de si.